Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Michele e no vídeo de hoje vamos estar trazendo alguns anúncios do LX de caminhonete L200 a partir de 15 mil reais. Se você ainda não é inscrito no canal, já deixe seu like, se inscreva e ative as notificações para estar recebendo os vídeos em primeira mão quando eu trago aqui no canal, compartilhe com seus amigos também. Só lembrando que os vídeos que eu trago aqui não são de responsabilidade do canal, não se esqueça de deixar um bom dia, boa tarde, boa noite, deixar que as cidades estão falando que tipo de caminhonete, carro, se inscreva que eu esteja trazendo, ok? E bora para o vídeo! Em primeiro lugar temos uma L200 localizada na Paraíba, Bairro Ux e região no valor de 16 mil reais. Como podemos ver, ela tem quatro portas, né? Em questão de lataria e pintura vai ter detalhes sem efeitos, né? Podemos ver que já foi feito algum pouco de massa aqui no lado do motorista, atrás do passageiro também, né? Já foi feito um pouco de massa aqui no para-choque, então vai ter detalhes sem efeitos, né? Não mostra a parte frontal dela, tá? Só mostra a lateral, mas olhando assim vai ter detalhes sem efeitos, tá? Os pneus não dá escrever muito bem, tá? Porque como vocês podem ver aqui na foto, estão meio sujos. A parte interna, como podemos ver, o painel, o volante, os bancos, forro de porta, estão ok, né? Podemos ver aqui que a parte interna está ok. Temos aqui também foto do motor, para a gente poder dar uma olhadinha, né? E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma L200, no valor de 16 mil reais, do ano de 1995. 1995, aceita troca, IPVA pago, motor bom, documento só está vencido e ele é uma caminhonete do ano de 1995 e está no valor de 16 mil reais. Em segundo lugar, temos um LD200, 4x4, localizado em Paraíba, Mangabeira e região, no valor de 20.500. Como podemos observar, é uma caminhonete com quatro portas, né? Está na cor prata e é do ano de 1997. Em questão de lata e pintura, como podemos observar, não vemos muito ferrugem, na verdade, ela parece estar bem conservada. Se tivesse, eram bem poucas coisas serem feitas, né? Mas, aparenta, está muito bem conservada. Os pneus não tem como descrever muito bem se estão ou não estão bons, né? E a parte interna não mostra nas fotos. E vamos para a descrição. Na descrição diz que é um LD200, 4x4, no valor de 20.500, o dono aceita troca e IPVA está pago, veículo de mecânica toda revisada, emplacada até 2023, elétrica toda nova e muito econômica, e o dono analisa trocas e é uma caminhonete do ano de 1997 e está no valor de 20.500. Em terceiro lugar, temos uma L200, do ano de 1999, localizada em Goiás, região leste e região, no valor de 27.700. Como podemos observar, ela está com quatro portas, né? Está na cor branca. Em questão da lata e pintura, não vemos muita coisa ser feita, né? Está bem conservada, está tudo certinho. Como podemos observar, é caçamba, né? Caçamba por dentro, está tudo certinho, está tudo ok, tá bom? Os pneus, como podemos observar por fotos, aparenta estar bons. A parte interna, o volante, o painel, os pancos, os forros de portas, aparenta estar tudo ok, né? Está tudo certinho. E vamos para a descrição. Na descrição, diz que é uma L200, do ano de 1999, 4x4, no valor de 27.700. O dono aceita a troca e o PVA está pago. Caminhonete muito boa, motivo da venda é que ela compra uma mais nova e pega o moto de menor valor no negócio. E a caminhonete está em dia e está no valor de 27.700 e é do ano de 1999. Em quarto lugar, temos uma L200, localizada no Ceará, Pisse e região, no valor de 28.000 reais. Podemos observar que ela está na cor vermelha, com quatro portas, né? Pela foto que temos aqui, está bem conservada, está com uma boa pintura, né? Se tiver, vai ser poucos detalhes serem feitos. A parte interna, como podemos ver, o painel, o volante, estão ok. O banco do motorista, podemos ver aqui pela foto que temos aqui, que está feio, né? Vai ter que dar uma arrumadinha no couro dele. Os forros de porta aparentam estar ok. A caçamba atrás aparenta também estar ok, tá? E vamos para a descrição. Na descrição, diz que é uma L200, do ano de 2000, no valor de 28.000 reais. O dono não aceita a troca, é 4x4, com ar, está em bom estado, é motor 2.5, diesel. O documento está em dia, está sem o som, ok? Direção hidráulica, capota marítima e pronta para transferência. E é do ano de 2000 e está no valor de 28.000 reais. Em quinto lugar, temos uma caminhonete L200, localizada no Distrito Federal, Brasília e região, no valor de 29.900. Ela está na cor cinza, com quatro portas e caçamba marítima, né? Como podemos observar. Em questão de lata e pintura, está bem conservada, está com bom estado, tá? Não vemos muito ferrugens por ela. Ela está bem conservada, bem, né? Bem bonita. Os pneus não tem muito bem como descrever, né? Como descrever. A caçamba marítima, como podemos ver atrás, está tudo ok. E a parte interna, como podemos observar, os bancos, o painel, o volante, estão tudo ok. Nas forras de porta, a parte interna está ok, né? E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma caminhonete L200, no valor de 29.900. 4x4, do ano de 1999. Está em ótimo estado de conservação. E é uma caminhonete do ano de 1999 e está no valor de 29.900. Em sexto lugar, temos uma L200, localizada em Minas Gerais, Barreiro e Região, no valor de 32.000 reais. Ela está na cor cinza, com quatro portas e está com lona marítima, né? Em questão de lata e pintura, ela aparenta estar em bom estado, tá? Não vemos ferrugens por ela, tá bom? A lona marítima, como podemos ver também, aparenta estar tudo certinho, ok? E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma L200, no valor de 32.000 reais, carro quitado, não tem passagem por leilão e está bem conservada. E é do ano de 2006 e está no valor de 32.000 reais. Bom, pessoal, muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui. Fico muito feliz com a ajuda de vocês. Fico muito feliz mesmo de coração. Compartilhe com seus amigos, né, o canal. Se você ainda não é inscrito no canal, já deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Não se esqueça de deixar um bom dia, boa tarde, boa noite nos comentários. Colocar nos comentários também que tipo de vídeo vocês queiram que eu esteja trazendo. Só lembrando que os anúncios que eu trago aqui não são de responsabilidade do canal. São anúncios da OLX, ok? E não esqueça de assistir o vídeo até o final para poder ver como que se entra em contato com o vendedor, né? E até o próximo vídeo. Então, pessoal, eu vou estar mostrando aqui para vocês como entrar em contato com o dono do caminhão. Nós vamos vir aqui embaixo, entrar nas descrições do vídeo. Aqui embaixo vai estar o link de como vocês acessarem o anúncio. Então, ali como nós podemos ver na imagem, no meio da imagem do caminhão está o número 3. Então, nós vamos vir aqui no link e apertar no número 3. Então, daí o link vai nos caminhar para o anúncio da OLX. Aqui, como vocês podem ver, ele mostra a descrição, o ano, a categoria, a quilometragem, o combustível, da onde que o caminhão está sendo vendido. Então, nós vamos pegar e entrar no chat. Vamos entrar no chat. A gente pode mandar aqui para o dono uma mensagem para entrar em contato. E se você ainda não está logado, aqui no caso, o meu já está logado na OLX, né? Mas se você não está logado na OLX, você vai entrar ou com o seu e-mail ou com o seu Facebook, vai fazer o cadastro e aí vai dar para vocês mandarem mensagens. E se você ainda não está logado, 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 não está logado. Obrigado.